Olá, meu nome é Luiz Felipe, sou da União do Estudando de Secundaria e do Espírito Santo e a gente apoia a Dilma, a estudantada da Capitão apoia a Dilma porque a gente entende que precisa avançar ainda mais na educação do país e precisa avançar ainda mais no projeto popular que vem dando certo, Dilma 13.